Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar Me educar, me formar, me amar Oh, minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar Me educar, me formar, me formar Me amar, oh, minha alma, retorna a tua paz Minha mãe é a Virgem Maria Minha mãe é a Virgem Maria Minha mãe é a Virgem Maria